Esse dado que eu vou compartilhar agora vai deixar você, advogado, advogada, revoltado, revoltada, vou colocar na tela, respira fundo, prepare pra ficar com raiva. 30% dos advogados brasileiros relatam desrespeito ou dificuldades em receber honorários, seja pela inadimplência direta ou pelo habitamento dos valores devidos. É um assunto sério, né? Se você tá advogando, já começou a receber os honorários, com certeza você já começou a se deparar com esse problema. Que pepino! A gente trabalha, vai até o final da ação, presta o serviço. Normalmente quando a gente cobra, pelo menos no final da ação, a gente conseguiu algum êxito sobre aquela ação, ainda que não tenha conseguido algum êxito, a gente tem os honorários que foram acordados, que devem ser pagos. Chega no momento de receber, nada. Tem que ficar ligando, tem que ficar insistindo, tem que ficar, às vezes, procurando onde que tá a pessoa pra te pagar. É, é um problemão. E desse problema vem uma ação que você precisa saber no seu escritório de advocacia. Ou pra atuar em causa própria, ou pra atuar pra outros escritórios de advocacia. Que é a execução do contrato de honorários advocatícios. Então o tema de hoje é muito relevante, que é como você executa um contrato de honorários advocatícios aí no seu escritório. O cliente ficou inadimplente, não te pagou, tá sumido. Você vai executar esse contrato, você tem dinheiro, você tem seus honorários, que é devido. Ou você vai executar pra outros escritórios de advocacia. Às vezes, dependendo de como é a tua estrutura, a organização do teu escritório, não faz sentido você absorver essas demandas em causa própria. Mas você pode contratar um escritório terceiro, que vai resolver e cuidar da inadimplência do seu escritório. Pra gente começar, o primeiro ponto que você precisa saber, e isso tem que tá decorado na sua cabeça. Decora. Você vai saber, e eu vou falar uma vez. Uma vez vai ser o suficiente pra você decorar, eu tenho certeza, se você ainda não souber. O STJ reafirmou a validade de contratos de honorários advocatícios como títulos executivos extrajudiciais, conforme o artigo 24 do Estatuto da Advocacia. O que quer dizer que esses contratos podem ser executados judicialmente, mesmo que não cumpram certos requisitos formais, como assinatura de duas testemunhas. Ou seja, o contrato de honorários advocatícios não requer duas testemunhas pra você conseguir executar ele judicialmente. Então ele tem requisitos diferentes, eles tem requisitos mais simplificados, que facilitam a nossa vida na advocacia. Facilitam cobrar o que é nosso por direito. E ainda aqui, em setembro de 2024, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo também seguiu essa linha, confirmando a possibilidade de execução desses contratos de forma direta. Então, volta pra cá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tem um contrato assinado pelo teu cliente, você tem um título extrajudicial em mãos, ainda que não tenha duas testemunhas. Isso vai te dar mais tranquilidade, vai te dar agilidade nessa cobrança. Se o cliente começou, se ele virou inadimplente, se está sentindo dificuldade nessa cobrança, você pode ir diretamente pra via judicial. Agora eu vou te trazer dois casos pra você ver como funciona essa execução na prática. E a sentença e a corda desses casos pra você ver que realmente é possível, que é viável, que você tem que executar quando você não recebe. Ou contratar um outro colega advogado pra executar pra você. Então, o primeiro caso é o seguinte, o Adevaldo, advogado, entrou com uma ação de cobrança em face de Danilo por conta da inadimplência de um contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por seu representante, José. O contrato ele previa R$ 500,00 de entrada e R$ 170,00 mensais a título de manutenção do processo, com mais 15% do proveito econômico. Adevaldo, ele alegou que ele prestou o serviço dele, o serviço jurídico da advocacia dele. Até o finalzinho do processo, até o cumprimento de sentença, mas daí o que aconteceu? E eu tô vendo tanto advogado nessa situação, é triste. No finalzinho, renunciou o mandato pra não pagar honorários. Os clientes tão fazendo isso. Às vezes chega uma outra pessoa, outro advogado de má fé, ou às vezes cliente mesmo de má fé. Ele vai lá, olha, tá no finalzinho, eu já tô prestes a ganhar, deixa eu renunciar esse mandato, passar pra alguém que vai me cobrar mais barato. Na ilusão de que ele não vai precisar pagar aquele processo. Então ele renunciou no finalzinho antes de receber os valores e falou, agora fique a ver na views que você não vai receber porque eu renunciei o mandato. Diante disso, então, Adevaldo, o advogado, ele fez o pedido do valor inicial, fez o pedido das prestações mensais e a participação do proveito econômico, do qual ele desempenhou grande parte do trabalho que resultou no proveito econômico daquela ação. Desses pedidos, veio a sentença parcialmente procedente, que condenou o réu a pagar R$ 500,00 de entrada, R$ 170,00 mensais e uma multa de 15% pela rescisão contratual. Declarou o direito do autor de reserva de 15% do valor principal do débito líquido. O que isso significa? Ele declarou, olha, esses 15% que estavam previstos no contrato do proveito econômico, eles devem ser reservados pro advogado que cuidou ali até o cumprimento de sentença da ação. Então, esses 15% são devidos ao advogado que cuidou dessa ação, que é o Adevaldo, né? Ou seja, esse cliente quis dar uma despertinha, que tirou o processo e levou pra outro advogado, que cobrou alguma coisa, ninguém não cobra nada, cobrou alguma coisa pra isso, ou ia cobrar algo do proveito econômico, vai ficar com dois honorários a serem pagos. Primeiro, do advogado que cuidou de todo o processo, ele vai ter que pagar os 15% acordado, vai ter que pagar o honorário de entrada, vai ter que pagar o custo de manutenção mensal de R$ 170,00 e provavelmente vai ter que pagar também o outro advogado para qual levou a ação. E além disso, esse cliente vai ter que pagar honorários sucumbenciais e vai ter que pagar multa de rescisão contratual. De verdade, é difícil a gente julgar só vendo os fatos, vendo a ação, sem ver o que aconteceu nos pormenores. Mas dá a sensação, poxa, que bom que essa pessoa que tirou o processo do advogado justo depois de ter ganho, vai ter que pagar um pouco mais. Aquele sentimento de, a justiça foi feita? É o que eu tenho olhando essa sentença aqui, o acordo que negou provimento ao recurso da parte ré, foi o cliente que não pagou. E ainda majorou os honorários, ótimo né? Tá aqui ó, vou colocar na tela. Majora-se honorários advocatistas em prol do apelado atuando em causa própria para 15%. Ah, que delícia de acordo, que delícia de acordo. Vou fazer o cálculo aqui no CJ para você ver como que fica. No CJ você vai colocar o valor da prestação de entrada, o valor da manutenção do serviço. E nesse caso é só isso, porque os 15% ainda não chegaram, porque ele vai reservar os 15% do proveito econômico. Então não entra no cálculo agora, tá? Adiciona seus honorários sucumbenciais de 15%, não tem multa do artigo 523 nesse momento, não tem amortização e você vai para o resultado. Então o principal de 6 mil reais mais honorários sucumbenciais virou 7 mil reais de honorários, que esse advogado vai receber. Vitória para a advocacia aqui. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é um caso de inadimplência. O advogado entrou com uma execução diante do cliente dele, que não pagou os honorários iniciais, não pagou os honorários previstos em cada momento processual e nem do êxito. O cliente do advogado era um comércio de roupas infantis, que contratou o serviço jurídico de uma obrigação de fazer. E o escritório de advocacia cobrou da seguinte forma. 15 mil reais para elaboração e distribuição da inicial, 25 mil reais em caso de eliminar ou antecipação de tutela, 8 mil reais para recursos e no êxito total ou parcial, 20% sobre o valor da causa. Relatou que o trabalho foi integralmente cumprido. Então o escritório de advocacia entrou com a execução, alegando que cumpriu todo o trabalho e não recebeu. A parte ré, a embargada, nesse caso, o comércio de roupas infantis, falou, olha, esse título aí, esse contrato advocatício, de honorários advocatícios, não tem força executiva. Foi uma mera proposta de serviço. Nossa, fico imaginando você como advogado ler isso, dá aquela raiva, né? Tipo, mera proposta de serviço. Trabalhei tudo, foi até o final. Ganhei a ação, mera proposta de serviço. Nossa, você deve dar aquela vontade de, poxa, vem aqui conversar comigo, né? Tudo bem, faz parte. Faz parte da nossa profissão. Faz parte da advocacia. Mas que, às vezes, isso tira pelo menos algumas horinhas de sono e deixa a gente com um pouco de raiva. Ah, é difícil não deixar. É difícil, viu? Mas a sentença, ela veio muito positiva pro escritório de advocacia. Negou os embargos à execução. Então, quem fez os embargos à execução foi a loja de roupas, o comércio de roupas infantis. Negou os embargos à execução e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Ah, coisa boa pro escritório de advocacia. Fico feliz da vida. E ainda, nos termos do artigo 81 do CPC. Ah, isso daqui dá aquela aconchego no coração, né? Condenou a embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% do valor da causa atualizado. Ah, o dono do escritório deve ter ficado com um sorriso no rosto. Esse litigância de má-fé, ele vem com uma cerejinha do bula. Ah, justiça foi feita, de novo aqui, pros escritórios de advocacia. Eu vou colocar esse caso aqui no cálculo jurídico pra você ter uma ideia de como fica. Então, o valor da causa, que não foi pago, foi de R$ 177 mil, devido lá em 2020. Atualizado para 2024 pela correção do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem aplicação de juros de mora e com os honorários sucumbenciais de 15%, o resultado a ser pago pra esse escritório de advocacia é de R$ 266 mil. Imagina! Era um calote de R$ 200 mil que esse escritório ia receber. Que bom, que bom mesmo que essa decisão veio favorável e que bom que é possível essa execução facilitada dos contratos de honorários advocatícios. Em regra geral, os próprios escritórios de advocacia cuidam dos seus processos de execução de título executivo, dos contratos de honorários advocatícios. Mas também há um nicho de mercado dos escritórios que não querem lidar com isso. Às vezes não quer, porque tem uma demanda operacional já muito grande no próprio escritório, prefere terceirizar. Às vezes não quer, porque não quer trazer uma pessoalidade pra essa discussão. Poxa, não é um escritório muito grande, deve discutir pessoalmente. Prefere separar esse tipo de ação das ações que o escritório cuida. Então, ou você vai advogar em causa própria pra se defender e cobrar o que é seu por direito, ou vai terceirizar esse serviço pra alguns escritórios que também são especialistas em atuar com essas demandas. Inclusive, você pode virar um especialista em atuar com essas demandas. E no cálculo jurídico, você vai conseguir atualizar todos os cálculos que você precisa e executar o que for necessário pro teu cliente, pro teu próprio escritório, receber o que é seu por direito. Eu vou dizer que você tem que tomar um cuidado com os cálculos, porque tem lugares que o cálculo não traz a precisão necessária, ele não traz algumas variáveis que importam e que fazem diferença no valor final do seu cálculo. Aqui no cálculo jurídico, a gente tem mais de 4 milhões de cálculos realizados, testes automáticos que rodam diariamente nos nossos cálculos, e mais de 90 índices de correção monetária, que cobrem praticamente tudo que é possível no Brasil. Então, nós temos uma expertise muito forte em cálculos pra você não passar vergonha, pra você não perder direito, pra você não perder dinheiro na sua advocacia. Agora que você chegou até aqui, curta o vídeo. Deixa um comentário aqui pra gente falando que outro serviço jurídico você quer ver comentado aqui no canal do Cálculo Jurídico. E se inscreva no canal, se inscreva pra acompanhar tudo que a gente tá postando aqui no canal do Cálculo Jurídico. Um abraço, até mais, e hoje a gente viu a justiça sendo feita pros escritórios de advocacia. Tchau!